Vou no meu jatinho Tanqueiro é pra calmar, fuck tocando evoke Lembrando várias noites, que eu tava seu fini Pra fumar e que ninguém me trampava no doze Vê de bala no ponte, vê uma dade de encontre Tem dica pra trocar com nós, cê vai ter que ser mais do que bomba de forte Mó do galáctico, contraventório Se eu não tivesse, mano, eu tava cheio de ódio Mó problemático, minha mãe falou, filho Cê já foi antes, que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha, fuck toca nas caixas Tô com várias na bala Tem várias tocando na pista e tem umas que foca que nem foi lançada Vou de marcha, 011 é minha casa DDD pra safada Avisa pras amiga que a festinha na goma Me enchei molhada, dentro de casa Deitei sem água Quase minha pressão baixa com tanto que ela cê Mandei, foi marcha Atrasada eu tava, diz que eu voltava E ela quer TBT com quebradinha lá em casa Bebê, quer fumar e foder, fazer com nós o fú Bebê, quer fumar e foder, fazer com nós o fú Bebê, quer fumar e foder, fazer com nós o fú Bebê, quer fumar e poder fazer com nóis o vulguê Pam, 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 pam Fala do galáctico, contraventório Se eu não tivesse, mano, eu tava cheio de ódio Mó problemático, minha mãe falou, filho Cê já foi antes, que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha, funk toca nas caixas Tô com várias na bala, tem várias tocando na pista E tem umas que foca que nem foi lançada Vou de marcha, 011 é minha casa, DDD pra safada Avisa, paz, amiga, que a festinha na goma Deixei molhada dentro de casa, deitei sem água Quase minha pressão baixa com tanto que ela sem Mandei, foi marcha, atrasada eu tava Diz que eu voltava e ela quer ter BT com quebratinha Bebê, quer fumar e poder fazer com nóis o vulguê Pam, 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 pam Bebê, quer fumar e poder fazer com nóis o vulguê Que pam 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 Bebê, quer fumar, fude, pra ser com nós o voo Que pam 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 Bebê, quer fumar, fude, pra ser com nós o voo Que pam 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 Vou no meu 10 de hoje, tanqueiro é pra calmar, porque toca no evoque Lembrando várias noites, que eu tava seu fininho pra fumar e que ninguém me trampava no 12 Vê de bala no ponte, vê uma dade de contra Entendi que pra trocar com nós, cê vai ter que ser mais do que bomba de força Mó do Galáxico, contraventório Se eu não tivesse, mano, eu tava cheio de ós Mó problema, chegou, minha mãe falou, filho Cê já foi antes, que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha, vou que toca nas caixas Tô com várias na bala, tem várias tocando na pista E tem umas que foca que nem foi lá